O Henrique aprecia jardinagem. Para regar cada girassol, ele precisa de 0,7 litros de água e para regar cada lírio, ele precisa de 0,5 litros de água. O Henrique tem um total de 11 litros de água para estas plantas. Na inequação seguinte, G representa o número de girassóis e L representa o número de lírios que o Henrique consegue regar. Vamos ver se isto faz sentido. Então, parece que o número de girassóis é G e ele teria de usar 0,7 décimos de 1 litro por planta. Então, este primeiro termo, isto é a quantidade de água usada para regar os girassóis. E depois, o segundo termo é a quantidade de água usada para regar os lírios, uma vez que ele precisa de 0,5 litro para cada um dos lírios L. E ele tem um total de 11 litros. Então, esta soma tem de ser menor ou igual a 11 litros. Muito bem. O Henrique rega 10 lírios. Então, isto é L igual a 10. Quantos girassóis consegue ele regar com a quantidade remanescente de água? Bom, vamos pensar um pouco nisto. Temos 0,7 vezes o número de girassóis G que ele rega. Mais, então, vamos assumir que L é igual a 10. Ele rega 10 lírios e rega cada um deles com meio litro. Então, 0,5 vezes 10 será 5. Então, vão ser 5 litros para regar 10 lírios. E isto tem de ser menor ou igual a 11. Então, podemos tentar isolar G no lado esquerdo. Vamos fazer isso. O número de girassóis. Podemos começar por subtrair 5 a ambos os lados. Subtrair 5 a ambos os lados. E vamos ficar com... No lado esquerdo, vamos ficar apenas com 0,7 vezes G. Então, esta expressão representa a quantidade total de água que ele vai gastar nos girassóis. E tem de ser menor ou igual a 11 menos 5, que é igual a 6. E agora, podemos dividir ambos os lados por 0,7. E não temos de mudar a inequação porque estamos a dividir por um número positivo, 0,7. Então, vamos obter G menor ou igual... G é menor ou igual a 6 a dividir por 0,7. Ou também poderíamos escrever isto como... Poderíamos escrever isto como... Bom, isto é 6 a dividir por 0,7. Vamos escrever tudo como uma fração. Isto é o mesmo que 6 a dividir por 7 sobre 10, que é igual a 6 vezes 10 sétimos. O que é igual a 60 sobre 7 e que é igual a quê? É igual a 8 e 4 sétimos. Então, G tem de ser menor ou igual a 8 e 4 sétimos. Agora, assumindo que estamos apenas a considerar plantas inteiras, números inteiros, na verdade, números inteiros de plantas, então, se G tem de ser menor que 8 e 4 sétimos, quantos girassóis consegue ele regar com a quantidade remanescente de água? Bom, diríamos que ele consegue regar 8 plantas. Vamos assumir que não podemos regar apenas uma fração da planta. Ele ou rega ou não rega. Então, ele vai regar 8. Ele vai regar 8 plantas, uma vez que é o maior número inteiro, que é inferior a 8 e 4 sétimos, que é menor ou igual a 8 e 4 sétimos. Ele vai regar 9 e 4 sétimos.